Oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui trazer novidades pra vocês da Gallops, certo? Gente, eu sempre mostro eles aqui toda semana, né? Com certeza. E eles estão com essas lindas camisas que são da malha Menegote. Essas são as lindas Gallopolis, tamanho PMGG, certo? Fica no valor de apenas R$24,00 a partir de 10 peças, gente. Olha que ótimo! Ela tem 14 cores incríveis aí pra oferecer pro cliente, certo? Mercadoria de alta qualidade você vai adquirir. Eles também, gente, trabalham aqui com as camisas, né? Gola careca, que são essas lindas, certo? Na malha Menegote também. Fica de R$22,00 acima de 10 peças, certo? Todas elas são na malha Menegote, que é uma malha muito boa, tamanho PMGG, tendo 8 cores incríveis. Eles trabalham também com a infantil, camisa infantil, no tamanho M e G, que é de 10 a 12 anos. A partir de 10 peças, fica de R$8,00. Olha só que ótimo, gente! Tá muito baratinho, né? E veste de 10 a 12 anos, né, gente? Então, já veste aí um juvenil, preço maravilhoso, custando apenas R$8,00 acima de 10 peças. Tem um short em brim e em jeans também, ó. Short jeans, do 36 ao 46, fica de R$25,00. Tanto o jeans quanto o em brim, certo? Vocês vão levar por apenas R$25,00. Já muito barato, gente. Mercadorias lindas, né? Adulto, vestindo do 36 até a numeração 46. Eles trabalham também com calça em taquetel masculina, 3 bolsos, por apenas R$12,00 essas calças. E as calças, gente, o bom é que tem tamanhos PMG e GG. Olha só que ótimo. Eles trabalham também com o short taquetel, certo? Tem o short taquetel adulto e tem infantil, ok? Aí, os de adulto, eles têm com 3 bolsos, no tamanho M, G e GG, a partir de 10 peças fica R$11,00. E o taquetel de criança tem do M ao GG, a partir de 10 peças fica de R$7,00. Então, vocês estão esperando quem, gente? Corre já na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link do WhatsApp do João da Mercadoria, certo? Vocês vão falar diretamente com eles e fazer o seu pedido. E o bom, gente, porque eles fazem entrega pra qualquer lugar do Brasil, através de excursões, correios, transportadora, com pedido mínimo de 10 peças, certo? Podem ser escolhidas aí cores e modelos pelo cliente. Então, não perde tempo. Corre na descrição. Vai ficar o link do WhatsApp também aqui nos comentários, fixado no... Fixado no topo, tá, gente? Então, não perde mais, gente. Eles são super de confiança e entregam a mercadoria tudo certinha. E o bom, porque eles fazem envio pra qualquer lugar do Brasil, correios, excursões e transportadora, com pedido mínimo de 10 peças, tá ok? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.